Nem todos podem ter uma área para plantar e colher o próprio alimento. Mas para os alunos dessa escola estadual, isto faz parte da grade curricular. Aqui, as crianças e adolescentes aprendem a criar hábitos alimentares saudáveis. Eu acho ótimo, né? Por causa que já a alimentação fica boa, né? Cada turma vai ter um trabalho diferente. A minha turma, a gente vai juntar material orgânico para fazer a compostagem. Melhora bastante o desenvolvimento para os alunos e deixa um pouco diferenciado. É um projeto novo e bem atualizado. O programa Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia no Paraná é um grande incentivo à agricultura e ao meio ambiente, servindo de estímulo para professores e alunos. A importância disso para as crianças é que quando você tira elas de sala, de aula atrás, para um ambiente como esse, você está mostrando toda a aula de ciências no concreto. Não é só a teoria, né? Que ali eu vou mostrar a importância do alimento, como que é feito o plantio, a semeadura. E também eles aprenderem a valorizar esse tipo de alimento, que hoje a gente tem notado o aumento de obesidade em crianças. Os técnicos da Emater orientam sobre a instalação das hortas e os diferentes trabalhos que podem ser realizados com o cultivo. A gente escolheu uma série de variedades de hortaliças, né? E dependendo da variedade, correspondente com a época do ano, a gente vai fazendo a produção de mudas e trazendo os alunos para trabalhar aqui nos canteiros. Profissionais de nutrição da Pastoral da Criança também trabalham junto com as escolas, auxiliando as merendeiras a produzir refeições mais saudáveis. Nós temos uma programação mensal, então eu faço orientação das merendeiras de acordo com o cardápio que elas têm. E com os alunos eu faço um trabalho em sala de aula, com jogos, com música, com brincadeiras, sobre alimentação saudável. 14 escolas da rede estadual de ensino de diferentes regiões do estado estão participando desse projeto. E este número deve chegar a 50 nos próximos meses. Todas as escolas já estão preparando os canteiros, já estão fazendo o plantio das sementes e mudas, e estão muito animados. E nós estamos bastante contentes porque a Secretaria de Educação e os professores das escolas, bem como a Pastoral da Criança e a própria Mater, eles estão se dedicando com afinco a esse projeto e nós acreditamos que com o tempo a gente possa expandir para todas as escolas do estado do Paraná. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto